Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo, eu vou mostrar como ajustar o cos de calça jeans. Não é pence! Sim, é ajustar de uma maneira que a pessoa olha, não parece que foi ajustada, mas vai estar ajustadinha no corpo, do jeito que o cliente gosta, do jeito original que você gosta. Então, para quem não me conhece, eu sou a Li Andrade, você tá no canal LeRoupo. Estou sempre dando dicas de como ajustar roupa no corpo, como alargar roupa, como consertar e por aí vai. E você já é inscrito no canal? Se inscreva no canal, deixa um like e compartilha com as outras pessoas para você continuar recebendo mais vídeos como esse que servem para você ou servem também para outras pessoas. Então, vamos comigo? Vamos ver como que eu fiz nesse vídeo? Aquele ajuste original na calça jeans. Bom, gente, então essa que é a calça jeans, que eu vou fazer um pequeno ajuste no cos. Eu não vou fazer pence, vou fazer realmente um ajuste para mostrar para vocês como que eu faço, né? Só que esse ajuste não é muito grande, repara que é pouca coisa. Olha, eu coloquei um alfinete aqui para mostrar melhor. Essa é a quantidade que eu vou tirar. É uma quantidade, assim, de um dedo. Mas só que esse um dedo, gente, faz toda a diferença. Tem muitos clientes que trazem para poder fazer esse pequeno ajuste. Então, eu não vou fazer pence, porque às vezes a pence, ela costuma machucar. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Então, eu quero mostrar como que eu vou fazer. Então, deixa eu mostrar para vocês. Só aproveitei aqui minha filha, passando o final de semana aqui com a mamãe. Então, falei para ela que eu ia aproveitar para mostrar. Eu marcando e ao mesmo tempo vou fazer também. Então, aqui está a calça. Repara aonde que eu maquiei aqui com alfinete. Olha se dá para ver o alfinetinho. Está aqui. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui marcando. Eu sei que tem muita gente que sabe fazer a marcação. Mas tem muita gente que está iniciando a costura e não sabe também. Então, está aqui, olha. O alfinete, né? Que eu marquei. O cos está aqui. Olha o cos, né? Eu gosto de explicar certinho. Porque eu sei que tem muita gente que sabe, mas tem muitos que não sabem disso. Está aqui o alfinete. Como eu marquei a parte de dentro, agora eu já posso tirar o alfinete aonde eu marquei. Olha a quantidade, gente. Daqui aqui, parece ser pouco, né? Pegando aqui, olha. O giz, a outra marca do giz. Na verdade, são 5 centímetros. Então, agora eu vou desmanchar. Está marcadinho. Eu vou desmanchar o cos. Para poder fazer esse ajuste. Aqui eu tenho minha faquinha. Todo mundo sabe que eu gosto de usar minha faquinha. Para poder desmanchar. Repara que na lateral eu vou começar a desmanchar. Pouco depois. Mais para o lado da frente. Vou dar um pique aqui na frente. Olha a outra lateral está aqui. Vou dar um piquezinho aqui mais para frente. Porque desmanchar a trancinha é super fácil, olha. Aí, olha. Para onde que eu dei o pique. Para parar. Para não passar direto. Para não precisar de refazer tudo. Então, nessa parte onde estavam as duas presilhas, eu desmancho só um pedaço. Eu não desmancho muito, igual eu fiz na parte de baixo. Daqui, aqui. E o ajuste eu vou fazer daqui, aonde está marcado com giz. Olha só. Então, eu tirei as etiquetas de trás. As presilhas também. Bom, gente. Então, eu desmanchei. Eu soltei parte aqui do cos. Que eu peguei, foi de certa parte da frente para trás. Olha aí. É onde que eu comecei a desmanchar. Eu desmanchei. E como eu havia medido. Deu cinco centímetros. O que que eu vou fazer? Realmente, eu vou aproveitar. Que aqui está bem centralizada a parte de trás aqui do cos. Então, eu vou dobrar. Colocando dois e meio para cada lado. Que corresponde a cinco, certo? Então, nessa parte aqui da calça. Aonde eu vou tirar? Já que eu não vou fazer pences. Eu vou tirar nas laterais. Eu vou guardar um pouco nas laterais. Para não precisar de cortar. Eu já tirei aqui o pês-ponto. Peguei o pês-ponto daqui para cima. Eu desmanchei. Vocês notam que a parte de baixo continua aqui com o pês-ponto. No caso, que foi apenas cinco centímetros para poder diminuir nesse cos. Então, não precisou de eu tirar esse rebite. Bom, gente. Quem lembrais sobre o nome exato aqui. Deixem nos comentários. Eu aguardo. Rebite? Rebite? Eu esqueci mesmo. Tá bom. Vamos continuar. Como eu tenho que tirar cinco centímetros, eu vou dividir cinco para cada lado. Gente, eu preciso tirar cinco centímetros, né? Então, assim como às vezes a gente tem uma certa dificuldade para poder dividir, é um jeito rápido eu usar a própria fita métrica, né? Se eu preciso tirar cinco centímetros e eu vou dividir nas laterais, eu costumo fazer isso aqui, ó. Cinco, né? Então, eu dobrei, eu achei aqui dois e meio, é aonde eu vou dividir esse dois e meio, torno, torno, dobrar a fita. É o que eu preciso marcar aqui, é aonde eu marquei realmente, aonde tá o alfinete. Não sei se tá dando pra ver o alfinetezinho aqui. Então, tá. Marquei. É como se eu estivesse fazendo pence nas laterais. Aqui, olha. Vou fazer uma pence aqui, como se fosse uma pence, né, gente? Vou dar uma costura aqui, vou fazer uma costura e vou bater o pence ponto. Dos lados. Então, vamos lá. Então, vou passar a costura aqui, gente. Estou usando a agulha número 16 possedinhas e como eu não tenho a linha grossa de pence ponto, eu coloquei duas linhas pra poder fazer isso. É do pence ponto é marrom, então eu tô colocando duas linhas juntas pra ficar bem grossinha. Agora, vou procurar o meio, tá vendo? O meio, aqui estavam as duas presilhas. Vou fazer realmente pence ponto aqui no meio. Cinco. Dividi aqui no meio, deu dois meios pra cada lado. Coloca aqui, olha, pra eu achar a medida exata. Aqui, eu vou fechar o ponto, para que a emenda fique com o ponto bem fechadinho. Então, olha pra você ver. Eu só cortei pra abrir e vou dobrar, porque se a pessoa precisar dessa quantidade, vai ter, vai estar guardado, né, gente? Agora, eu vou pespontar outra vez a parte de cima do coso. Fechando o coso. Volto a aumentar o ponto da máquina. Vou pespontar as laterais também, do jeito que tava. Vou colocar dois, porque já tinha dois pês-pontos. Vou colocar dois, porque já tinha dois pês-pontos. Aí, gente, eu prendi. Pês-pontei as laterais. Agora, vou fazer esse, vou colocar o alfinete. Aí, eu coloquei aqui a emenda bem atrás, que vai ficar debaixo dessas presilhas. Essas presilhas, elas estavam separadas. Então, eu peguei as presilhas e deixei nessa direção pra poder esconder a emenda. Bom, agora eu vou costurar, gente, pra finalizar. Só isso. O ajuste de coso é muito simples. Eu já fiz muito esse ajuste de coso, a pedido de pessoas que preferem que façam o ajuste de coso e não as pences. Tem roupa que dá pra gente fazer pences pra poder quebrar galho. Mas tem certos tipos de caos que a pessoa prefere o ajuste de coso e não as pences. Eu coloquei, né, gente, alfinetes também, pra poder me ajudar, como sempre. Passei a costura, olha aí, do lado de dentro. Eu não cortei as laterais, guardei, caso a pessoa, né, adquira um pouco de peso, né, falta o peso normal. Gardei aqui dentro. Então, aqui ficou a emenda. Agora, eu só vou colocar a presilha no lugar, colocar a etiqueta e pronto, gente. Oi, gente, pra quem trabalha com conceito de roupas, é muito importante voltar e colocar a etiqueta no lugar. Tá aqui, ó, o encontro da costura, o pês-pontos, vou vir nas laterais, continuo no mesmo lugar. A parte de trás, olha como que ficou. A parte de dentro, é isso, espero que vocês tenham gostado. Não cortei nada, quer dizer, cortei pra dividir aqui, né, não cortei, a calça tá toda aí, se a pessoa precisar de alargar o coso, tá tudo no lugar. Então, fica mais uma sugestão de vídeo, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa o like, se inscreva, compartilha.